A internet está mudando a esfera pública. A própria ideia de democracia está sendo modificada por esse conceito de ciberativismo. O futuro do ciberativismo é que ele veio para ficar. Hoje a manifestação política, ela toma forma de música, de filmes. São produtos multimídia que têm por objetivo criar novas formas de participação política. A internet está mudando a esfera pública. Se você usa o Twitter ou o Facebook, você já consegue ter uma voz em assuntos de interesse público que podem ser interessantes para o seu bairro, para o seu estado, ou até mesmo provocar revoluções, como vem acontecendo nos países do Oriente Médio. A própria ideia de democracia está sendo modificada por esse conceito de ciberativismo, em que você tem gente usando o computador como uma forma de ter voz política, e isso transforma totalmente o poder das pessoas e a forma como o sistema político funciona. Como você salvaria o planeta? O ciberativismo provavelmente toma muitos foros diferentes, de colocar uma petição online para formas de desigualdade de desigualdade, como denial de serviço de taxa. O Wikileaks, por exemplo, é um tipo de ativismo que não é apenas rooted no tecnológico, mas obviamente trazemos de tecnológico de ferro, e proporciona infraestrutura para segurar o leque. Para os primeiros últimos anos de operação, eles colocaram tudo online e esperavam que as pessoas vivesm, e que isso causasse um tipo de desigualdade, e não foi. E eles pensaram, ok, nós precisamos de fazer as coisas diferentes, e trabalhar com as outras redes sociais para publicar um problema. Outro exemplo é de Anonymous. Em um mundo árabe, a sociedade é muito fechada, Então o debate político, ele geralmente acontecia apenas na esfera privada. Então quando a internet chegou, isso foi realmente revolucionário, porque permitiu que ideias, que antes eram discutidas de uma forma muito discreta, pudessem pela primeira vez ser extravasadas, mesmo enfrentando as inúmeras barreiras de censura que acontecem no mundo árabe. Tecnologia é uma coisa interessante, porque a origem foi militar, claro, eles não foram os militares que inventaram a internet e tudo mais. Mas se você for esperto, você usa essa tecnologia para ativismo, para mobilizar, para fazer demonstrações, e foi isso que os egípcios, o pessoal da Tunísia, resolveu fazer. Comecei com arte e cultura, e aí quando eu comecei a viajar e ver os países em conflito, eu falei, gente, a gente tem que usar essa arte, essa cultura, para alguma coisa além da arte e da cultura. E eu achei que o caminho era esse, entendeu? Usar a criatividade para o ativismo. O meu filme, aquele desejo de mostrar para as pessoas que têm possibilidade, entendeu? A gente pode, se a gente se unir, a gente pode derrubar esses governos. Eu estava tentando promover pelo filme, está rolando no mundo inteiro, entendeu? Na África do Norte, no Oriente Médio, não é possível, entendeu? Porque a gente vê tanta opressão, ocupação, imperialismo, e nada acontece. Com algumas exceções, como é o caso do Irã e outros países do Oriente Médio, a internet acabou não cumprindo uma promessa de transformar os debates em debates globais. Para acabar um pouco com essas barreiras imaginárias, surgiu um site chamado Global Voices nos Estados Unidos. O que você acha desse, aparentemente, um caminho para criar essa comunidade realmente global? Não é que essa promissão, essa ideia de primeir 1990s, era errada. O que era errada era a ideia de que isso ia acontecer automaticamente. E isso turns out que não acontece automaticamente. Isso requer muito trabalho e trabalho. Você está procurando emoção. Isso não é só para mim dizer que eu deveria pagar mais atenção para a China. Eu preciso encontrar uma maneira de cuidar da China, de ter algum tipo de conexão. O que nós aprendemos sobre o Arábia do Oriente Médio é que a internet pode ser muito, muito útil em pelo menos duas espécies. Ela pode ser uma boa ferramenta para coordenar se você tem muitas pessoas que estão online. O que eu acho que é mais importante é o meio da mídia. E se você olhar para o que aconteceu em Tunísia, as pessoas da cidade de Sidi Bouzid foram capazes de pegar o telefone móvel, foram capazes de filmar a protesto, colocá-los no internet e deixá-los aparecer em algo como Al Jazeera. Não há dúvida que o internet é útil para ativistas. O que eu acho que nós temos um problema é que, porque é mais fácil para qualquer pessoa criar um vídeo, há muito mais fora. Uma das figuras mais interessantes da internet é a figura do hacker, que é o cara que olha para a tecnologia não como algo dado, mas como algo que pode ser transformado e modificado, inclusive para aumentar as possibilidades de participação. Ele é um cara que quer explorar os limites da tecnologia e fazer inovação. E aí E aí E aí E aí